Seja bem-vindo do meu, do seu, do nosso canal Arno Silva E você que não é inscrito, já se inscreve no canal, dá o seu joinha aí E comente, compartilha com os amigos e meu muito obrigada Bom, hoje vai ser o dia de colocar dinheiro nos cofres, gente Tava morrendo de saudade dos meus cofres e hoje tenho dinheiro pra colocar nele, gente E quero vir compartilhar com vocês mais um vídeo incentivando vocês a economizar Faça como eu, economize E aí, meus amores, boa tarde, gente Hoje é dia de colocar dinheiro no cofre da mala da riqueza Vocês já conhecem, né? A mala da viagem Gente, só que em vez em quando que eu coloco o dinheiro aqui É porque não pode colocar muito dinheiro dentro de casa Não pode guardar dinheiro dentro de casa porque é um perigo, né, gente? Só que eu coloco aqui só as matas pequenas, né? De dois, de cinco, de dez e de cinquenta às vezes Aí eu coloco aqui Mas o certo não é bom guardar dinheiro dentro de casa, né? Então, é mais um incentivo pra vocês economizar Hoje, né, eu tinha um dinheiro guardado Aí eu comprei umas coisinhas, sabe? E um frango, alguma coisa que tava na promoção Aí eu comprei, gente Aí sobrou esse daqui, ó Né? Aí aproveitei Aí sobrou esses Aqui Quinze reais Quinze reais Ó, gente, quinze reais Três notas de cinco Quinze Um, dois, três, quatro Cinco Vinte e cinco reais Com mais dois Vinte e sete reais Vinte e sete reais aqui tem, gente Aí eu vou colocar aqui dentro Da mala da viagem Gente, isso daqui é pra eu viajar no final do ano, né, ó Já tô fazendo Tô me preparando pra minha viagem Pro final do ano Porque eu quero viajar pra Sergipe, Nordeste Né? Pra rever a família, gente Eu tô morrendo de saudade Do meu povo, né? E tá aqui, ó Gente, tá aqui a mala, ó Eu ponho bem aqui, ó Tem uns cacteiros aqui Que é o graúdo E tem aqui que é os minúsculos Que é os pequenininhos Que é o graúdo aqui, ó Né? Ah Que maravilha Que maravilha Olê, olê, olá Então, gente Tá aqui na mala Fecho Ai, gostou, gente Ai, gostei É, gente, ó Prontinho, gente Fui depositado aqui O valor 27 reais Na mala da riqueza Mala da viagem Que mala linda, né, gente? Nossa, tá sujinho Vou dar uma limpadinha No bichinho Né, mamãe? E agora, gente Vou colocar dinheiro Nos cofres das moedas, gente As moedas estão bem Ai, vou colocar nos cofres Das moedas, gente Não sei Tanta moeda Que eu fico doido Essa aqui é de 1 real E 50 centavos E essa aqui É a de 5 de 10 E a de 25 centavos Tô com a mão cheia, gente Nossa, não peguei Numa cadeirinha aqui Tô com a mão cheia, gente Ó Ó Tanta moedinha Ó Ó Ó Não gastei nem nada Eu não vou conferir Porque A primeira é por causa De 1 real A de 1 real, gente Ó Não vai Não vai Vai Vai, outro realzinho Opa Outro realzinho Outro realzinho Adoro Outro realzinho Adoro tudo isso Outro realzinho Outro realzinho Não tem mais realzinho Tem ali 50 centavos Vai no filho Vai no filho 50 centavos Mais 50 centavos Tem mais 50 centavos Tem mais 50 centavos Tem mais 50 centavos Não, tem tanta moeda Que nunca acaba, gente Que maravilha Mais 50 centavos Alô, olha ali, ó Mais 50 centavos Eba Tem mais Garraldo Tem Garraldo Mais que Caiu, gente Quando eu pego Beleza As moedas de 5 De 10 É de 25 Que são essas, né, gente Ó 5 centavinhos Nossa, o braco Dessa aqui é maior 10 centavos Vinte e cinco Vinte e cinco Mais 25 Mais 25 Mais 25 5 centavos 5 Vai Mais 5 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 vai chico vai chico vai chico vai chico vai chico prontinho gente já está aqui ó isso aqui tá pesado gente isso aqui tá menos pesado né e essa aqui tá mais pesado gente tá pesado então esse aqui tá nosso cofre e o cofre da mala da viagem nosso cofrinho gente né porque fica aqui a mala da riqueza e o canal da economia e já se inscreve dá seu joinha aí tá meus amores compartilha o vídeo com os seus amigos para poder incentivar eles a economizar e pensar no dia da manhã beijo no coração de vocês meus amores dá tchau 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 tchau